O Hoje Sábado está de volta com a Central do Telespectador falando sobre o desafio da coxinha. Estão chegando muitas mensagens na nossa fanpage sobre o desafio da coxinha. Mensagens como a da Tailane Fernandes. Olha a Tailane aí, ela é de Oswaldo Cruz, região de Presidente Prudente. E ela disse que está adorando o nosso desafio, mas que se ela estivesse participando, ela não conseguiria comer mais do que 10 coxinhas pequenas. Esse é o limite para a Tailane. Olha a Tailane, você não iria se dar muito bem no desafio não, mas obrigado por acompanhar a Tailane, Oswaldo Cruz, obrigado mesmo pela sua audiência. Tem também um recadinho da Camila Garizoli de Aracatuba. Deixa eu ver a Camila, olha a Camila aí. Ela é torcedora do Marco Alexandre, ela quer saber como é que está o Marco na competição. Ô Camila, é o seguinte, o Marco está classificadíssimo para a segunda fase. Agora a gente tem que torcer porque ele vai comer hoje. Hoje ele vai tentar a classificação para a semifinal. É dia de enviar pensamento positivo para o Marco Alexandre. Obrigado pela audiência, viu Camila? E só para a gente entender como é que vai ser a dinâmica do desafio da coxinha. De agora em diante, na segunda fase, agora é mata-mata. São seis participantes divididos em três duplas e é mata-mata. Toda semana vai ter um classificado para a semifinal e um desclassificado. Hoje a dupla que se enfrenta é o Giovanni Oliveira, que comeu 17 coxinhas na primeira fase e o Marco Alexandre, que comeu 15 coxinhas. Quem será que vai direto para a semifinal ficar bem pertinho o grande prêmio deste quadro do desafio da coxinha? Não sei, a gente vai saber agora. Está tudo pronto, tudo certinho, as coxinhas já estão fritas, bonitinhas. Então vai começar agora a segunda fase do desafio da coxinha. E aí